Vou apresentar a equipe aqui, né, a minha esquerda, a Dayona A Dayona A Tiet Ao lado dela, o Ariel, o filmador, né Ronaldo Daí tem o Juvenal, né, Ronaldo, aí Ronaldo O próximo programa que ele vai participar é Fala, vagabundo! Escuta O programa do, do, o vídeo, né Escuta, vagabundo! Escuta, vagabundo! E ao lado dele, né, a nossa repórter Vanessa da Mata Ou melhor, Desaranduva Desaranduva, tchê Malame, pato branco, isso tem outro nome, né E com vocês, né, a nossa radialista aqui, Cristine É, Cristininha Brown Fala aí, Ronaldo Escuta, vagabundo! Como é que é? É o programa do polvilho ou do polvilho? Polvilho, né? É, vocês não escutam já? É, o programa do polvilho Vamos cantar um metal Vamos cantar um rap aí Pra galera de coração Como é que é aquele rap da Cristine? Ai! Você vai estar na minha Eu sei que você sabe que Eu sei que você sabe que É difícil te dizer Que o meu coração é um Que o meu coração é um Que o meu coração vai estar na minha Um dia eu não sei o que Vai estar na minha Pau no cu, né Pula Pula Eu não sei, mas é Ronaldo 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 Bênia Monte no Corinthians Olha como é que é a voz da nossa coordenadora da escola Gente, agora vocês vão se arrumar Fazer a prova, entendeu? Não quero ninguém virando Ninguém virando pra trás Vamos lá, gente Organização Bom Jesus é uma escola Organizada, entendeu? Vamos lá, gente Pensem um pouquinho com o neurônio de vocês Procurem não olhar para os lados, entendeu? Porque aí a gente pode pegar a prova de vocês E aí o negócio vai complicar para o lado de vocês Não, eu vou até pedir para o Marcos e para a Lúcia, senão é a voz Alguém que faça um som aí É só um brilho Ai, com o microfone que eu vou... Marcos, com licença Marlene Eu queria que vocês se organizassem em fila Olha o Marcos nem me deu bola É assim sim, eu também estudo naquela escola Com licença Marlene Eu queria que vocês se organizassem em fila aí, né? Vou ter um pouquinho o neurônio de vocês Não, 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 não É isso, é tão simples São três batidas Uma, duas, três E eu não consigo Com vocês, a guria mais Descordando nada Para tocar a bateria Na bateria Agora vamos com a titia do Vanessa A titia do Vanessa A titia do Vanessa Tem que bater Na sequência